Nesse vídeo quero passar 9 dicas aí como você economizar bateria aqui no seu iPhone, certo? Quero passar algumas dicas bem interessantes que podem te ajudar a economizar a bateria e não descarregar o seu iPhone tão rápido. Então vamos lá para algumas dicas que eu quero passar para vocês nesse vídeo. A primeira dica, pessoal, é se você está usando aqui vários dispositivos conectados ao seu aparelho, como exemplo aqui. Dispositivos não, são serviços aqui, certo? Tanto Wi-Fi, como AirDrop, Bluetooth, dados móveis. Se você usa isso aqui, pessoal, o seu aparelho consome energia e bateria, certo? Inclusive aqui um exemplo, tipo se você está usando o Bluetooth, pessoal, beleza, você deixa ele ligado. Agora se você não está usando, você vem e desliga, certo? O que você não está usando aqui, pessoal, você desliga o seu aparelho. Um exemplo aqui, às vezes você usa o Wi-Fi e usa os dados móveis. Você fica intercalando aí. Em alguns momentos você usa o Wi-Fi e já em outros usa os dados móveis. Se você não está usando o Wi-Fi, pessoal, e está usando os dados móveis, você desliga o Wi-Fi, certo? A mesma coisa, está usando o Wi-Fi e não está usando os dados móveis, você pega e desliga, né? Liga o Wi-Fi e desliga os dados móveis. Você só mantém conectado aí o que você está usando. A mesma coisa que com o AirDrop, você não está usando, mas ele está ligado. Isso consome bateria do seu aparelho. Então, pessoal, o que você não está usando... Ah, não estou usando o AirDrop, usei somente para uma transferência, algo do chip. Não estou usando, então vou desligar esse recurso do meu aparelho. A mesma coisa com o Bluetooth. É o acesso pessoal também, você compartilha para outra rede. Tudo isso, pessoal, consome bateria no seu dispositivo. Até às vezes você vai dormir e deixa o Wi-Fi no toninho ligado, né? Você com Wi-Fi ligado, fica chegando mensagem, né? Então, isso ali também, ele fica instante, acendendo a tela e isso consome bateria no seu dispositivo. Então, você desliga aí. Caso você não vá mexer, você desliga. Se você vai mexer, é claro, você deixa ativo, né? Então, pessoal, a dica aqui é para você desligar, né? Desativar o que você não está utilizando, certo? Então, é isso. É uma outra dica também, pessoal, é o brilho que você deixa no máximo, né? Quando você usa aqui o brilho da tela do seu dispositivo, né? Tem gente que usa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tem gente que usa esse brilho aqui, ó. Dessa forma, no máximo, certo? Isso aqui consome muita bateria do seu aparelho, pessoal. Então, quanto mais ele estiver aqui no alto, mais bateria ele vai gastar, certo? Em alguns momentos, você não tem como você enxergar. Mas, você evita estar deixando ele sempre no máximo aqui. Deixa ele no mínimo, pessoal. Até aqui, ó. Ah, eu quero economizar bastante bateria. Então, deixa no mínimo possível, certo? Aqui no vídeo eu posso deixar, porque senão vocês não vão enxergar. Mas, ajuste esse controle aqui, certo? Não deixe tão alto, porque esse aqui consome muito... Esse é um dos principais consumos de bateria. O brilho é a tela sempre estar ativa com o brilho no alto, pessoal. Dessa forma, ele consome muita bateria. Então, evita de deixar dessa forma. Reduz, deixando o brilho um pouco mais baixo, beleza? Basicamente... E também, é uma coisa bem interessante, é você usar o brilho adaptável. O brilho adaptável, né? Ele se adequa ao ambiente que você está. Em alguns ambientes, tipo... Você precisa já que ele fique com o brilho alto. Ele já se ajusta. E quando está precisando, tipo, de um ambiente escuro. Ele também se ajusta e reduz automaticamente o brilho da tela. Porque, para você fazer isso, pessoal. Para você ativar ele. Basta você vir aqui nas configurações. Vem aqui em geral. Aí você vem aqui na opção... Quer dizer, pessoal. Volta aqui. Vem em acessibilidade. Você dá um clique. E nessa tela, você vem em tela em tamanho do texto. Você clica nessa opção. Desce a tela em baixo. E você tem aqui o brilho automático. Deixa essa opção ativa. Que ele vai ficar controlando o seu brilho. No meu caso, está ativado por conta do vídeo aqui, certo? Para não ficar fazendo aqui alterações na tela, certo? Mas é isso. Você usa o brilho adaptável. E deixa também aqui. Ou se você não usa, você deixa aqui no... Não usa muito alto. Senão, vai desgastar bastante a sua bateria. Outra dica interessante também, pessoal. É a duração do bloqueio de tela do seu dispositivo. Se você coloca uma duração... Para ele bloquear a tela muito alto. Pode desgastar ainda mais a bateria do seu dispositivo. Um exemplo aqui. Eu vou vir aqui em ajustes. Você entra aqui. Você vem aqui na opção... Tela e brilho. E você vem aqui na opção... Bloqueio automático. Esse bloqueio aqui, pessoal. É o que? Se eu passar... No meu caso, está em 4 minutos. Ele só vai suspender a tela daqui a 4 minutos, certo? Isso, mesmo não estando mexendo nele... Ele vai fazer isso. Então, isso aqui, pessoal... Gasta muita bateria. Eu sempre tenho que colocar aqui no mínimo. O que já vem por padrão é 1 minuto ou 30 segundos. Você coloca aqui... Ah, eu quero que tenha... Tipo, eu quero economizar. Então, você coloca em 30 segundos. Então, a cada 30 segundos, se você não mexer no seu aparelho... Automaticamente, ele já suspende a tela dos seus dispositivos. Então, você coloca aqui 1 minuto ou 30 segundos. Certo? No meu caso, eu estou gravando aqui. Eu coloco nesse máximo aqui. Mas, você coloca aqui em 1 minuto ou 30 segundos. Beleza? Outra dica também interessante, pessoal... São os planos de fundo animados, ok? Se você usa aqui um plano de fundo estático... Animado na tela do seu dispositivo que fica se mexendo... Isso consome bateria. Tanto na tela inicial, quanto na tela de bloqueio. Remove esses planos de fundo animados que fica se mexendo. Coloca uma foto parada mesmo. Uma foto sua. Enfim, remove esses planos de fundo animados do seu aparelho. Porque ele gasta e consome bateria do seu dispositivo. Beleza? Outra coisa também, pessoal... É a economia de bateria. Você ativar o modo pouca energia. Certo? Que é um recurso aqui. Quase todo mundo já conhece, né? Que é basta você vir aqui nos ajustes. Você vem aqui na opção bateria. E tem a opção aqui, o modo pouca energia. Essa opção, pessoal... Ele escureceu um pouquinho a tela, né? Ali em cima ele mostra que fica amarelinho. Isso aqui, ele meio que reduz algumas atividades do sistema. E meio que, tipo assim, desliga, pessoal, alguns recursos. Para meio que ele economizar. Inclusive, em alguns aparelhos, quando você ativa isso aqui, na grande maioria. Ele fica até mais dentro do sistema. Porque ele tenta evitar os processos, né? Ser muito rápido. Para que não tenha um alto consumo de bateria. Dessa forma, ele economiza bastante bateria. Todo mundo já, basicamente, já usa, né? E conhece a função de modo aqui de economia de energia. Certo? Vou desmarcar. Inclusive, aqui eu estava de 4 minutos, meu, né? Quando eu ativei aqui, talvez tenha alterado aqui para a minha suspensão de tela. Uns 30 segundos, certo? Ele faz algumas alterações quando você ativa esse recurso. Quando desativa, volta ao normal. Isso aí foi a quinta dica, pessoal. Outra aí, a sexta dica é você evitar fechar aplicativo em segundo plano. Que é o quê? Quando você vem aqui, ó. E você fecha esse aplicativo. Ó, abrir o aplicativo da Epistórica. Ajustes. Vem aplicar a galeria. Abre a câmara. E aí, você pega de uma vez e faz isso, ó. Coloca nos recentes e fecha os aplicativos, certo? E isso com som também bateria, pessoal. Por quê? Porque quando você vai entrar agora de novo no aplicativo aqui da Apple Store, ele faz esse processo de reabrir novamente, né? Forçar o processador para abrir esse aplicativo. Dessa forma, ele vai consumir bastante bateria. Ó, se eu abrir... Eu não fechei em segundo plano, né? Se eu abrir de novo, ele já abre aqui o aplicativo. Fazendo o celular não forçar para abrir ele. Agora, por exemplo, vou abrir aqui. Vou fechar em segundo plano e vou abrir de novo. Vocês podem ver que demora mais. Ele está no processo ali. Usa o processador para forçar e abrir esse aplicativo. Isso faz ele trabalhar. Então, dessa forma, ele vai consumir mais bateria. Então, pessoal, evita fechar o aplicativo em segundo plano. Ah, vou deixar aqui vários aplicativos em segundo plano. Eles vão consumir bateria. Não consome, pessoal. De boa isso aqui, certo? Não consome, não trava o dispositivo. Pelo contrário, ele vai aumentar a velocidade. Como já está aberto, ele não vai abrir novamente, né? Só vai, ó. Certo? Ele não abre novamente, né? Ele já está aberto. E você não força o processador, certo? E, galera, outra dica também interessante é você evitar fazer gravações em qualidade aí muito alta com a sua câmera, certo? Se você fizer gravação de vídeos aqui, a gente grava bastante vídeo aqui e a gente usa uma qualidade bem alta. Se você usar aqui um 4K nas gravações, também ele gasta mais bateria ainda. Além de esquentar, né, pessoal? Ele consome muito mais bateria você fazer gravações e ainda mais você fazer gravações em 4K. O iPhone tem esse recurso, gravar em 4K. Se você faz gravações em 4K, ele vai forçar para te entregar uma qualidade muito superior. Então, isso consome mais bateria do seu aparelho. Então, evita fazer até gravações quando quiser economizar a bateria, beleza? E outro também, pessoal, aplicativo de antivírus, aplicativo de limpeza aqui no seu iPhone, evita, certo? Todos esses aplicativos você desinstalar, porque o seu iPhone em si não precisa de nada disso, nem o aplicativo de limpeza e nem de antivírus, certo? O sistema em si já é muito protegido e ele bloqueia qualquer tipo de coisa. Então, não precisa baixar aplicativo de limpeza, aplicativo para remover alguma coisa e tudo. Não precisa. Então, galera, basicamente é isso. Eu queria passar algumas dicas. Uma dica também extra que eu me lembrei aqui agora é que evitar também, quando você estiver escutando algum áudio, algum som, evitar colocar no máximo, certo? Quanto mais alto você está escutando ali um áudio, uma música, quanto mais você colocar o som, ele vai forçar para te entregar um volume mais alto. Dessa forma, ele consome também mais bateria. Quanto mais baixo, ele vai evitar, tipo, é meio que tipo, é o volume, né, pessoal? Quanto mais você usar no alto, mais bateria ele vai gastar, certo? Quanto mais você reduzir ali, ele vai poupar a bateria. E assim como no celular também, em uma caixa de som ou em algum outro periférico, quando você colocar no máximo o volume, ele vai forçar e é assim que ele vai gastar mais energia, certo? Então, eu evite isso aí também. Não escutar a música ali e até mesmo escutar, né, pessoal? A música, alguma coisa ali vai fazer com descarregar. E se você aumentar o volume, descarrega mais rápido ainda. E são algumas dicas que eu queria passar para vocês, encerrar por aqui. Mas tem várias aqui que você pode estar evitando do seu aparelho de consumo de bateria, certo? Até mesmo, pessoal, aqueles aplicativos que ficam aqui em cima, mandando notificação o tempo todo. Ah, eu tenho um aplicativo o tempo todo, fica mudando notificações. Pessoal, vai nas configurações e desativa as notificações daquele aplicativo. Porque isso ali, estante a estante, fica uma notificação para você, o celular acende a tela. E toda vez que essa acontece, ele acende e depois ele bloqueia de novo. Isso ali também consome bateria. Inclusive, aqui no meu, que eu uso aqui, pessoal, tem vários assim. Mas se você usa bem pouquinho ali, aqueles que você não usa. Um exemplo, você desativa para não ficar perturbando ali, ficar ligando a tela do seu iPhone. É isso aí. Tchau, tchau.